Pessoal, bom dia, o pastor Gilberto fazendo um vídeo aqui pra vocês. A gente tá aí nessa nova jornada de reconhecimento das áreas aqui, conforme eu havia solicitado aí pela internet. E estou mostrando aqui uma rocha de feudispato com quartzo. Também a presença dos cativos, dos óxidos de ferro. E você de casa que tem na sua propriedade, ainda não sabe como reconhecer, mas às vezes você tem lá na sua propriedade esse material, ó. Tá vendo? São os cativos com o óxido de ferro, com os veiozinhos de quartzo que a gente chama de sal, as malacachetas. Esse material a gente tá procurando, né? E também os quartizitos. Olha aí, ó. Ali tá mais um material nessa parede aí, ó. Quem tiver esse material, quiser entrar em contato com o pastor Gilberto, entra aí. Tá? A gente tem uma parceria muito boa agora, pra tá levando até vocês, ó. Aí em cima a gente tem os cativos ali. E eu vou mostrar aqui, tá? Talvez você tenha também uma pedreira desativada, e que você tenha esse material. Olha, aqui tem um quartzo com hematóide, né? É o material que serve pra gente tá fazendo uma parceria de trabalho, né? E aqui eu tô subindo em cima de uma banda aqui, de um bloco, né? Que quebrou aqui, ó. Nem tudo é alegria, né, pessoal? Mas olha aí, ó. Os cativos. Tá? Olha aqui. E é um material muito bonito. Então, às vezes, você tem esse tipo de coisa na sua terra. Você já teve uma pedreira, por algum motivo, dificuldade, teve que parar. Entre em contato aí com o pastor Gilberto. A gente tá com uma parceria muito forte aí, tá? Uma empresa séria. E a gente pode tá formando uma parceria junto. É só você entrar em contato pelo meu WhatsApp. 33-988-54-7763. Você vai falar com o pastor. E a gente vai agendar uma visita aí na sua propriedade. Pra gente estar fazendo um trabalho bacana aí. É do grande interesse da gente, essas parcerias agora. Também para a área, né, de material. Então, quero pedir vocês aí que dêem o seu like. Se inscreva no canal. Faça o seu comentário. Nos ajuda aí nessa nova missão, né? Eu vou fazer uma filmagem ali ainda mais de perto. Pra vocês poderem acompanhá-la. Olha só o que que é o material. Aqui tem até um restante de um vácuo. Ó, na própria rocha. Aqui a gente tem um fio de espato. Ó, que bonito. Com restante de granada. Olha. Aqui já é o espodomênio. Olha, pessoal. Aqui tem até uma... Aqui tem até uma água marinha agarrada. Tem um tubinho aqui fantástico. Se quiser vir ver o caldeirão aqui na pedra, pode vir ver que tem um aqui, ó. É, olha aqui, ó. Vou mostrar bem de perto. Pra você de casa ver aqui, ó. Aí a água marinha. O pastor Gilberto enxerga mesmo o negócio. Não tem jeito, não. Tá aqui, ó. Aí ela aqui, ó. O tubinho da água marinha. Com certeza aqui foi produção, então, pra água marinha junto aqui. E isso aqui é um caldeirão com ortoclásio. Aqui tá o ortoclásio, que é esse material aqui que vocês estão vendo. Né? E a granada junto. Aí vem cá pra você ver um canudinho de água marinha aqui, ó. Aí, ó. Um canudinho aqui de água marinha fininho. Tem mais um aqui. Aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo esse canudinho fininho aqui? Isso aqui é água marinha. Ó, aqui, ó. Tá fazendo vídeo? Tão fazendo, mas não tem problema, não. Aqui caiu e desmontou. Aham. Eu até expliquei isso aqui. Olha aqui pra você ver. Aqui, ó. Isso aqui é um canudinho de água marinha, ó. Aí, olha aqui, ó. No meio aqui. Tem mais uns aqui, ó. Uns tubinhos. Isso aqui é um feio de espato, que a gente chama de osso de cavalo. Ele tem essas fendas parecendo um osso. Né? Ó. Tamanho aqui do buraco. Aqui era como se fosse um... Aqui era um caldeirão. Caldeirão. É, aí serraram dentro dele, tá vendo? Isso aqui. E aí ele, no caso, ó. Tudo indica que teve uma produção aqui. E aqui, pessoal de casa, ó. Vai aqui o quartzo. Igual vocês estão vendo. Com o... Com as linhas. Aqui na frente a gente tá vendo o outro vácuo. Com outra peça de... Ortoclásio dentro. Cristal facetado. E é isso aí, gente. É assim que o negócio funciona. E aqui tá... Aí, ó. Talvez você tenha na sua terra aí. Cristal. Cativo. Louça. Ortoclásio. Granada. Ó. Olha aqui. Ô, Lucas. Vem ver que bacana. Ó. Olha aqui as águas marinhas agarradas aqui, ó. Aí, ó. As escórias aí. Quer molhar, pastor? Não, precisa não. O pessoal... O pessoal de casa tá... Tá vendo aqui, ó. Aí, olha a outra escória aqui, ó. No quartos. Isso é muito bonito, pessoal. Ó. Então, vocês que têm em casa. Entrem em contato com a gente aí. A gente tem o maior prazer em... Poder fazer essa visita na sua área. E de repente você... Vai... Vai ser abençoado aí também. Tá? Fica aí, então. Um abraço do pastor Gilberto. Olha um tubo aqui, ó. Outro tubo aqui, ó. De água marinha, né? Saindo aqui nessa rocha. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo aí do pastor. Aqui pode ser um...